Gente, eu quando estou de TPM fico muito desesperada por doce e graças a Deus a pitanga está com take-out e com delivery. Então eu corri lá, peguei no take-out um de chocolate com brigadeiro, tem morango, tem coco, tem mousse de maracujá, limão com manjericão, caju. E é isso, Fiquei e Ricardo que eles estão com delivery e com take-out e vamos consumir, gente. Amei! Olha a minha avó costureira lançando moda, a minha máscara com a minha baixinha. Adorei, achei tendência. Olha, entregaram assim na sacolinha e tem aqui um bilhetinho, não sei se foi ela que escreveu, mas gostei. Gostei! E agora eu vou abrir e mostrar. Então vou mostrar aqui, ó. Eu pedi um pão, esse aqui é de oleaginosas. É... 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 É...